DJ William, detona meu DJ! Nem sente medo, cortando um gireto, eu posso te puxar de grau, não é segredo! Na reta bate 200, na curva passa de 100, falhou no troll, localiza, passada veloz no trem! Miniminha ter um mal no comando do robozão, depois saca a recompensa, bater mais informação! Como que tu vai falar de quem nunca foi avistado? Não banca, se acompanha, vai ter que seguir no parou! Passa a gine, mete fuga, dá pinote no caberco, aparece cena de filme na pista e manda maceta! Chamativo de piranha, que quer se envolver pro trem, elas querem mais falar de outra tropinha do mantém! O vulgar que está na rua, tão de barça, para tudo, pra pato grau tá em alta, na fase ela sabe o tudo! É difícil, olha o pinote da pista, nós é o trem, mas da frente cai pro canto, vem a tropa do mantém! Trovão no pique, só rachada, peso não, a tonelada! Bota o capacete que é mais uma pedreira da minha produtora, porra! Me rolei na favelinha, me bati com a viatura, muito louco, estanqueado, com 3-8 na cintura! Vira o blindado da rota, essa é a tropa do mantém, é o bom de 2-4-4, tá na pista mais de 100! Puxando fuga de nave, a garupa nem sente medo, cortando um giro é deboche, puxar de grau não é segredo! Na reta bate 200, na curva passa de 100, falhou no trô localiza, passada veloz no trem! Miniminha ter um mal no comando do robozão, pois mostra que é recompensa pra ter mais informação! Como que tu vai falar de quem nunca foi avistado? Não banca, se acompanha, vai ter que seguir no paro! Corta a gíria e mete fuga da pinote no cabreco, aparece cena de filme na pista e mesmo na maceta! Estamos ativos de piranha que quer se envolver pro trem, elas querem mais falar de outra tropinha do mantém! O vulgar que está na rua, cante passa para tudo, o trabalho do grau tá em alta, na classe ela sabe o cu! É difícil, olha o que nós, na pista nós é o trem, mas da frente cai pro canto, vem a tropa do mantém! Trovão no beat, só rajada, peso não, a tonelada! Bota o capacete, quer mais uma pedreira, dá até produtora, porra!